Olá amigos internautas aqui do meu canal, tá valendo com o Zé Neto Furtado? Você já sabe que é essa figura que tá do meu lado aqui, não sabem? Tirulipa, filho do Tiririca, sem precisar apresentações. Tirulipa, hoje dia 30 de novembro tem estreia nos cinemas aqui no Ceará, né? Tá valendo, já tá valendo, é hoje. Já tá valendo, Zé Neto Furtado. Você do canal aí, continua se inscrevendo no canal, se liga aí. É hoje, cinema, quer assistir filme bom, já sabe, é os passos. É hoje, em todos os cinemas do Brasil, alô galera de Fortaleza, vocês principalmente aqui do Ceará, vamos a massa toda pra nós não papocar. Porque se o povo não for, nós papoca do cinema. E nós não pode papocar. Se o povo for, o filme vai ficando mais, né? É verdade, Tirulipa, que quando o filme estreia na primeira semana, é decisiva pra poder continuar, é isso? Se ninguém for, papoca. E nós não podemos. O filme tem que presenciar, olha, os nordestinos, os cearense, tá lá eu, o Tom, o Indus, que também é nordestino, do Piauí, é de nós. Aí tá o Raul de Gomes, que é o diretor do Cine Hollywood, do Sertão. Gente, tem que ir essa semana, o filme tá muito engraçado, macho. Para a fuleiragem, eu, o Tom Cavalcante, o Bruno Deluca, o Indus, a fuleiragem é grande. Luiz Carlos também, nosso amigo cearense aqui, olha, ele tem galeto. Luiz Carlos tá com a gente, o Galetinho, fazendo lá o... O Zoiãozão dele, aquele Zoi Meadão, que o bicho tá... Aliás, ele não tem olhos, né? Eles estão com pupilas dilatadas de nascença. Rapaz, ele faz o Soares, o bicho do Zoi Meadão, cururu. Mas tá muito engraçado ali de Soares. Tem o Bolachinha também, a Relíquia. Bolachinha, daqui da TV Diário. Nosso humor do Ceará, daqui da TV Diário. Gente, é um filme maravilhoso, pra você poder curtir com a sua família. Leve seus filhos, é tranquilo pra levar a criançada. É um filme que relembra os velhos tempos de Trapalhão. Você vai relembrar aquele humor dos Trapalhões, que tá um pouco esquecido. Então, volta de novo esse humor pro cinema, pra família. Leve sua família, porque o filme é imperdível. Chirulipo, agora só me fala uma coisa. Eu não entendi ainda. O que que significa Os Parsas? De onde vai esse nome? São quatro parceiros de parceria mesmo. Ah, parça de parceria. De parceria, que a gente se encontra na 25 de março. Os quatro se conhecem. Logo aonde, né? Se conhecem na 25 de março. Eu e o Whindersson, a gente vive de dar golpe nos outros na 25 de março. O filme tá engraçado demais. A gente se encontra. E aí, quando a gente se encontra, a gente se encontra já no Apuros. A polícia correndo atrás da gente. E aí, a gente se encontra numa situação muito difícil. E aí, a gente tem que reverter essa situação, onde a gente inventa de colocar uma empresa de casamento, que realiza casamentos. E aí, meu irmão, como é que nós colocamos a empresa sem dinheiro? Tudo malaca, tudo cheio de... Aí, é onde os passas têm que se unir pra poder arrumar dinheiro, pra poder realizar o casamento do chefe da 25 de março. O chefe da boca, o dono da 25 de março, o dono do contrabando. Tu imagina? É o chingling? É o chingling? Aí, ele bota a fia pra casar. E aí, cadê nós conseguindo? Nós gastamos dinheiro, nós sem dinheiro pra fazer o casamento do homem. Aí, é onde os passas se juntam. E aí, os passas começam a mostrar que passo é passo. E aí, tudo pode acontecer. E aí, que a gente dá certo. E no final, não dá certo porra nenhuma. Mas, no final, dá certo. As gravações foram só na 25 de março em São Paulo ou teve aqui no Ceará também? Não, só em São Paulo. Foi todas feitas em São Paulo. Porém, a gente não fez só na 25, né? Fizemos em outras locações também. Fizemos na favela também. Só que nós decidimos fazer só em São Paulo. Porque é a história de quatro nordestinos que saem, três nordestinos, um outro é paulista. O Bruno faz um paulista de lá. Tem que ter um paulista no meio pra ser amigo dos Malaca, que é um paulista malaca também. Malandro. E aí, a gente sai do Ceará, a gente sai do Nordeste pra ganhar a vida lá em São Paulo. É a história do brasileiro mesmo, do dia a dia. Falta de oportunidade que ele não tem. E ele acaba indo pra 25 de março pra tentar se virar. E o filme é esse mesmo. É se vira, como se diz. Se vira aí que vai dar certo. E com certeza não faltou. Foi cearense lá na 25 de março dando oizinho pra vocês na gravação. Só o que tinha cearense nordestino. Ei, macho! Ei, Baitola! Arriego atrapalhando. Que o diabo pra ter em todo canto é cearense. E é bom demais. Nós estamos dominando o mundo, meu amigo. Dominando... Ei! Cearense é igual a notícia ruim. Todo canto tem. Todo canto tem. Nós vamos dominar é tudo. Por isso que vá pro cinema que nós vamos mostrar pra todo mundo aí que brasileiro sabe fazer filme, que cearense sabe fazer filme. E eu convoco você, cearense. Você vá pro cinema. Vamos mostrar pra esse povo que nós tem força. Ouvi falar que todo mundo saiu de lá com excesso de bagagem quando passou pelo raio-x da infra-aérea. É verdade? Sim. Só o Mercadoria Primeira Linha. Sempre, sempre, sempre acontece isso. É normal. Meu irmãozinho, abraço. Obrigado, Zé. Valeu por participar aqui do Tá Valendo. Tá valendo! Tamo junto. Se inscreve no canal. Não esquece de deixar o likezinho no gostei aí que ajuda muita gente. É nóis, Amestad. Tamo junto. Valeu. Tchau. Do sinal. Até a próxima. Tchau.